Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay de Fórmula 1 2018 online Vamos correr aqui em Suzuka no Japão Só tenho eu e mais um jogador Preciso apenas fazer essa corrida limpa pra conseguir a a Super Licença A O jogador que ficou aí pra jogar junto comigo é de nível 45 Já fiquei pra trás Já recupero o primeiro lugar Vamos lá pra Spool Agora eu perdi um pouco Vamos pegar a retona até a 130R Nossa, no limite, hein? Acho que essa pole aí foi decisiva nos milésimos Só espero a confirmação Acho que foi nos milésimos ali, ó No entanto, só um décimo Ele tá de riso, eu de Red Bull Então é isso, né? Então vamos lá para a corrida Vamos só aguardar um pouco É isso aí, vamos lá Vamos ver se eu largo bem ou não Vamos lá Agora eu estou na segunda posição Tirei o pé ali no Zé que escorrega Ó A holandesa ali, ó Botou até as rodas na terra Tá escorregando, ó Escorregando, vamos lá Já completar a primeira volta Não importa o jeito de ganhar Eu quero mesmo é fazer essa corrida limpa Para conseguir a super licença A Para depois pegar a licença que é mais difícil Que é a AS Vamos lá Vamos lá Polêmica chinquene da decisão de 89 Exatos um segundo mais lento do que o primeiro colocado Controlei, ó Segurei E ali escorrega E ali escorrega É isso aí Qualquer erro que o cara ali na frente cometer Pode ser a minha Minha chance de De ultrapassar e ganhar a corrida Mas como eu falei Nessa corrida aqui não me importa muito De ganhar a corrida ou não Só quero pegar a super licença A Dá até pra ouvir o carro batendo no chão O assoalho do carro ali batendo no chão Tá aí ó Asa móvel liberada Tá tomando bastante cuidado aqui nos S Pra não escorregar e bater Eu acho que não vai dar mesmo pra ganhar não Cara ali realmente é bom As duas corridas que eu participei com ele Sempre desenvolveu confusão E agora Essa aqui que só tem eu e ele Ele tá conseguindo fazer a corrida que ele queria Tá me admirando aqui de Red Bull Até desistir ó Essa aí não é pra mim Desliguei o ERS pra usar na última volta E na última volta eu vou tentar fazer meu melhor tempo possível E conforme eu vou afriando Claro né Vou recuperando a energia Aqui no reflito eu vou recuperar bastante energia Lá na expo também vai ser a mesma coisa Aqui no reflito eu vou recuperar bastante energia Aqui é o Spoo 130R aí ó A freada da chicane Vamos lá, a última volta Uma volta aí separando do meu principal objetivo online Que é conquistar a superlicença A E aí depois eu vou partir pra essa Agora vamos usar aí a mistura rico Eu vou ficar aqui no curtinho do de Red Bull Primeiro colocado já vem pra vencer Ainda fez a melhor volta da corrida E eu vou chegando aqui na segunda posição E agora por fim consigo meu objetivo que era Chegar a superlicença A Vocês vão ver agora Está aí ó Superlicença A garantida Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí nas redes sociais Como sempre Está tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau